E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Então galera, hoje eu vou plantar o meu pé de... Então galera, hoje eu vou plantar o meu pé de limão tai chi. Aí eu tô assim, não é que eu não tenha espaço, mas pra poder ficar tranquilo, pra poder mexer, porque às vezes queima alguma coisa ali, pra não matar o pezinho. Rajado! Sobe! Sai daí! Desce, Zeus! Desce! Então eu vou colocar ali num galão grandão que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês, só que aí eu tô tirando daqui, porque aqui pega exatamente um sol. Aí eu vou diminuir esse canteiro, entendeu? Diminuindo ele, vai ficar melhor pra poder plantar ele aqui, que aí ele vai pegar o sol, ele cresce tranquilamente aqui nesse meio. Aí aqui vai ficar melhor pra ele, então vocês vão acompanhando aí que eu vou limpar isso aqui tudo. Já varri ali, já juntei um pouquinho de folha ali, molhei um pouquinho as plantas ali, mas agora tem que cuidar daqui. Então, simbora! Já larguei seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo nas suas redes sociais. Aí agora, galera, o que eu tô fazendo? Tô pegando a terra daqui, que é uma terra boa, porque ela já tem barro, tem terra preta. Ó, tô peneirando, porque aí ela vai ficar assim, ó, bem airadinha, sabe? Bem soltinha. Aí o resíduo que eu tô colocando aqui. Ó, tá vendo? Eu tenho até uma moeda aqui antiga, ó. Não dá pra enxergar, vou até aguardar. E colocando aqui assim, que eu vou ver ainda, porque tem barro nele ainda. Se eu vou colocar embaixo de alguma coisa, aqui de algum canteiro. Porque não é porque tá assim que tá ruim, não. Pra mim não tá ruim, não. Dá pra salvar, né? Tô peneirando. Vou terminar aqui de peneirar essa parte todinha aqui dessa terra, que eu quero deixar ele bem curtinho mesmo, tá vendo? Bem curtinho, pra poder colocar o baldão aqui, ó. Ó, porque aqui exatamente pega muito sol. E aqui é bom, porque vai ficar junto da acerola, junto da pitanga, do caju. Aí fica toda uma parte todinha aqui, só de fruta, ó. Tem um coqueirinho aqui, falsete, que é verdadeiro, tá? Mas ele não dá coco não, gente. Ele só fica assim, pequenininho. Ai, cansei. Vamos terminar de peneirar aqui. E já mostro umas coisas aí pra vocês. Ah, então galera. Tô terminando ali ainda. Parei aqui pra beber uma água. A garrafa mesmo, gente. Dá pra ficar enchendo o copinho, então. No gargalo, gargalo, né? No gargalo mesmo. Olha, eu vou mostrar pra vocês, que eu já peguei o galão também, já peguei o galão, já... É, limpei bastante ali, mas eu ainda quero pegar o canteiro e dar mais uma entradinha nele, que aí vai ficar show, porque aí eu coloco os tijolos, aí vai ficar um cantinho pequenininho e vai dar pra passar tranquilamente. Aí eu quero fazer isso, ainda quero limpar o outro canto ali, porque já tô mexendo mesmo. Ai, gente, tem uma forceira aqui do lado. Já tô mexendo mesmo. Aí eu vou mostrar ali pra vocês. Então, simbora. Já larguei seu like, se inscreve no canal e bota aí nos comentários o que você tá achando. Se você também tem árvore frutífera na sua casa, se você gostaria de ver, já deixa aí nos comentários. Então, simbora. Vamos lá. Então, galera, já limpei bastante, mas eu vou ver se eu consigo limpar um pouco mais aqui. Não sei se vai estar pegando aqui assim, ó. Um pouco a mais. que vai ter esse caminho aqui. Opa! Eu vou tirar aquela parte ali também. Já peneirei bastante terra, ó. Ouça! Quanta terra! Bastante terra. Aí esse baldão aqui, ó, que eu vou plantar ele. Tem 100 litros. Ó. Vou ver se eu consigo só fechar mais um pouquinho aqui, ó. Porque aí ele vai ficar bem curtinho. As raízes boas mesmo já tá bem na terra mesmo, bem lá no fundo. Ó. Mas deu bastante. Essas daqui eu vou replantar. E tô peneirando ainda. Tô limpando aqui, ó. Mas já peneirei bastante. Aí aqui, quando ele começar a crescer, o pé de limão, ó. Começou a crescer. Tá livre aqui pra ele. Porque esse aqui sempre tá podando. O pé de acerola. Entendeu? O pé de arueira também tá sempre podando. Não sei se eu vou podar ele, porque ele já cresceu muito. Vou ver ainda. E vou tirar essa parte aqui também, desse entulhozinho daqui. Dá uma limpada aqui boa. Já que eu já tô nessa pegada, já vou pegar pra limpar mesmo. Vou tentar reduzir um pouquinho mais o espaço aqui, pra ver se o galão consegue entrar um pouquinho mais. Caso contrário, não. Tá tudo bem. E quando eu for colocar ele mesmo, eu vou tentar dar uma rasgada na terra, pra ele ficar meio que assentado na terra. Entendeu? Não vou fazer um buracão, não. Mas só pra ele se ajeitar ali na terra. Não ficar correndo risco de tombar. Essas coisas assim. Galera, muito trabalho. Muito trabalho. Muita trabalheira mesmo. Já peguei a cavadeira aqui. Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês. A enxada arrebentou. Tive que consertar aqui. Fiz uma gambiarra. E é assim, galera. E é assim. Vou limpar isso aqui também. Aí aqui, o que tiver pra replantar, vou replantar. Isso tudo aqui é pitanga, ó. Isso aqui é pitanga. Isso aqui é pitanga. Isso aqui, não sei o nome. Isso aqui é cidreira. Guiné. Essas aqui são guiné. Isso aqui também é pitanga. Aí eu vou limpando. Ainda tem que varrer o quintal. Ainda tem que varrer o quintal. Mas, simbora. Já deixa aí seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo aí nessas redes sociais, galera. Porque, ó... Não, 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 não. Então, galera, ó... Já circulei ela todinha aqui. Essa parte do canteiro. Já fiz um buraquinho aqui também. Que aí o galão entra certinho aqui. Pra ele só não ficar sambando muito aqui, né? Depois eu jogo um pouquinho mais de terra. Vou jogar terra aqui dentro agora. Já coloquei as mudinhas. Dama da noite. Saião que eu tirei daqui. Ficou bem menor, tá vendo? Bem mais compacto, tá? Aí já peneirei esse tantão aqui de terra. E esse daqui também, ó... Isso tudo aqui tá peneiradinho, ó. Ó como é que fica melhor, tá vendo? Fica bem melhor. Peguei uns outros sacos aqui. Porque ainda falta terra aqui pra minerar. Se for o caso, não sei se eu vou colocar direto aqui. O que eu vou fazer? Esses dois são aquelas coisinhas que saem, né? Quando você peneira, sobra aquelas resíduas. Eu já coloquei ali que é possível de eu jogar isso fora, né? Vou ver. E ainda vou tentar mexer nesse lado aqui, gente. Porque eu vou falar pra vocês. Muito cansativo. Nossa, ó. Tô ficando velha, cara. Cansativo demais. Mas vambora, vambora. Vamos mexer. Então, arregou o like aí? Se inscreve aí no canal, galera. Simbora. Então, galera, ó. Limpei tudo. Esse dali, gente, eu nem mexi. Porque ele tá tão enterrado. Vai me dar tanto trabalho. E essa planta aqui, eu acho que ela também é uma árvore frutífera. Só que eu não tô lembrada o que que ela é. Mas vou deixar ela aqui tudo direitinho. Dei uma limpadinha. Aquela outra que tava aqui, eu dei uma podada. Tá vendo? Dei uma podadinha naquela dali também. Replantei a cidreira que tava aqui. Varri, ó. Deixei limpinho. Deixa eu mostrar daqui pra vocês. Ó, tá limpinho. Esse aqui é lixo, lixo. E esse dali também é lixo. Os três aqui são lixo. É esse, esse. E esse é lixo. Esse aqui é terra, terra e terra. Aí agora, o que que eu fiz aqui, ó. Já peguei aqui, ó. Isopor. Porque eu não quero que ele fique muito pesado. Então, eu não vou encher de brita aqui o fundo, não. Vou botar isopor. Vou colocar também esse tecido aqui. Esse, essa questão aqui, parece até um feltro. Que veio também numa máquina de lavar aí. Aí, tô reciclando. Vou colocar também pra servir como uma manta de drenagem. Aqui embaixo, já fiz, ó. Fiz furos aqui dos lados. Fiz furos embaixo. Sai daí, ô pelado. Dá licença. É isso. Peguei o isopor. Peguei isso daqui. Esterco bovino. Ó. Tá bem bonito. Cinza. Isso aqui, galera. Deixa eu rasgar aqui pra vocês poderem ver. Isso aqui é cinza de fogão a lenha. Tá? Que eu fiz comida a lenha. Então, eu guardei que é muito bom. Pra adubar também. E aqui, tem um esterco. Que eu ganhei. Que vocês já viram o vídeo aí. Daqui a pouco eu tento abrir. Porque ele é muito forte. O esterco que eu ganhei. Que vem várias coisas, né? Casca de ovo. Farinha de ossos. Esterco de galinha. Muita coisa aqui boa. Então, eu vou botar uma xícara dele. Vou botar essas cinzas. Vou botar essa medida desse potão de creme. Eu vou botar duas medidas dela pra dar seis, né? Seis quilos. Vou botar seis quilos aqui. De esterco. Para a rajada. Vou botar seis quilos de esterco aqui. Vou misturar nessas terras. Vou pegar essa terra dali. E essa daqui. Vou pegar essa terra. Vou pegar essa daqui. Que eu acho que essas duas já vai dar pra dar um grau aqui. E também vou pegar folha. Folha seca. Pra ajudar pra ficar bem drenado, né? Não vou botar assim o solo que eu vou botar ali pra ele. Então, simbora. Ok, galera. Já coloquei bastante. E agora eu vou cobrir com esse tecidozinho aqui. Só pra dizer que é uma mantinha, né? Vou tentar cobrir aqui. E, ó, cobrir. Vou botar assim. Que é pra terra não tampar ali. Então, aqui tá top. Cadê o balde? Aqui, ó. Ainda peguei aqui um balde com folhas. Vou jogar um pouquinho aqui, ó. Vou fazer uma caminha. Top. Agora, o que que eu vou fazer? Ah, tá. Agora eu vou pegar essa terra aqui. Que é a que eu peneirei. Tá vendo? Ó. É a que eu peneirei. Vou jogar aqui. Depois eu vou vir colocando um pouquinho de cada coisa. Eu vou mostrando pra vocês. Então, galera. Aqui eu já coloquei um pouco. Da terra. Tá? Coloquei bastante terra. Deu um saco daquele ali de 10 quilos. Aqui. Agora eu coloquei também um pouco. Da cinza. Do carvão de... Carvão a lenha. Carvão a lenha. Do fogão a lenha. Vou colocar meia xícara. Dessa daqui, ó. Pra aquele adubo que eu te falei que é bem forte. Mas aí eu vou dividir. Vou botar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. A gente vai olhando pelo... Pelo celular. Ó. Vou colocar um pouquinho ali. Vou colocar um balde desse daqui de 3 quilos de esterco de boi. E agora eu vou misturar isso aqui tudo. Ó. Vou misturar. Misturar bem. Misturar nessa... Nessa terra aqui, ó. Legal pra misturar na terra bem. Entendeu? Então, galera. Já misturei bem a terra. Coloquei ele aqui pra eu ver o tamanho aqui. Vou fazer um buraquinho a mais ali pra poder ele entrar mais. Mas olha que lindinho que ele está. Já tá saindo aqui, ó. Uma floração. Ó. Pena que não tá focando assim. Mas é uma floração aqui. E aqui também. Tá todo florido. Daqui a pouco acaba dando limão aí pra gente. Então, eu vou tentar furar mais um pouquinho aqui. Vou tirar esse plástico, tá? Esse saco dele eu vou retirar. Com todo cuidado pra não quebrar o torrão dele, né? Que é onde ele tá ali com as coisinhas que já veio. A questão da raiz, tudo direitinho. E vou fazer o mesmo esquema. A terra. A folhagem. A adubação todinha. O restante daquela adubação ali que é forte. Com mais um negócio desse de esterco, tá? Vou colocar aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Ok, galera. Como é que ficou? Ficou todo lindão. Consegui tirar sem machucar o torrão assim, entendeu? Deu um certo trabalhinho. Porque eu acho que poderia ter aberto embaixo assim. Teria saído mais rápido. Mas deu tudo certo. Ó. Ficou bonito. Agora é terminar de limpar aqui. Que eu vou terminar de guardar esses sacos aqui. Essas coisas todas. Guardar o esterco. Botei um pouquinho de cinza aqui também. Vou jogar um pouquinho de esterco aqui também. E molhar. Vou molhar bem ela. Vou molhar aqui também bem. Até pra fixar, né? Os... Qual o nome disso? Os tijolos. E esses tijolos aqui amanhã eu mexo ali naquele canto aqui. Porque aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô fazendo uma... Uma gambiarra, não, né? Uma plantaçãozinha. Só que tá difícil. Isso aqui é abóbora. Isso aqui é batata doce. Aí eu vou tentar ajeitar aqui pra aumentar. Tentar aumentar mais com aqueles tijolos ali, ó. Aumentar essa lateral. E aí eu jogo mais terra pra ficar aqui bonito e bacana. Que eu já coloquei esterco aqui já. Mas ela tá indo, ó. É porque sem agrotóxico é difícil, né, galera? Não tem... Vem muito bichinho. Acaba mordendo, comendo. Mas estamos indo. Agora eu vou limpar ali. Pra poder... É... Mostrar pra vocês tudo finalizado. Finalizei, galera. Finalizado aqui. Amanhã eu termino de tirar isso daqui. Coloco pra lá. Limpo. Até queimei ali um pouquinho as folhas. É... Dou uma varrida melhor. Está bem varridinho, né? Porque é... Barro e tem muita folha, né? Normal. Ó. Mas aqui, ó. Limpei bastante. Dei aqueles entulho todinho que tinha aqui. Molei. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha como é que ele ficou lindo. Tá lindo de mamãe, meu Deus do céu. Molei bem, ó. Tá bem úmida, ó. Tá bem úmida. E agora... É natureza. A natureza aí fazer o seu... Seu papel, né? Já adubei bem. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo bem o sol. Bem gostosinho de dia. Vai ficar bem legal. Molei bem pra cá também. Amanhã eu vou ver se eu tiro essa minha cidreira daqui. Por quê, galera? Essa cidreira aqui, ela tá morrendo por causa da cerola, ó. Tá fazendo muita sombra. Mas, ó. Ficou bonitinho. Eu gostei. Deu um arzinho de limpo. Amanhã eu termino de limpar pra lá. Mas esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já larga aí seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. E deixe aí nos comentários o que você achou, gente. Tô muito feliz que eu consegui comprar esse vaso. Eu vou falar que é vaso, né? Mas é uma lixeira. Grandona de 100 litros. E, ó. Vai ficar lindo, meu limãozinho. Lindo. Maravioso. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Uma ótima semana. Fica com Deus. Fui. Tchau. Tchau!